Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Cate Atelier. Eu sou Ana Célia, sou professora de modelagem e corte-costura. Hoje a aula é muito importante. É com o Cristiano, meu técnico. Ele vai falar sobre lubrificação, limpeza e acessórios da reta industrial. E ao final, ele ainda vai falar sobre o uso da agulha dupla na reta industrial. Pode ou não? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo para não perder nada de tudo que eu coloco aqui toda semana. E já ativa as notificações para não perder nada. Uma informação para você que tem máquina industrial. Estou aqui com o Cristiano, meu técnico, e olha a situação do óleo da máquina. Cristiano, me fale, isso está certo ou errado? Isso está muito errado. A cor do óleo, ela é transparente. Na medida que o tempo vai passando, vai ficando amarelado. Aqui dá para ver que tem muita poeira aqui dentro também. Essa é a bomba de óleo. Então quando o óleo vai ficando muito sujo, com muita poeira dentro, as coisas podem estragar a bomba também e travar a máquina. Então nós vamos fazer agora a troca de óleo. Aqui no meio aqui tem um parafusinho aqui. Então nós vamos tirar esse parafuso para esgotar o óleo primeiro. Então a gente vai soltar. Coloca assim uma vasilhinha embaixo. O óleo antigo descer. Tem que esgotar todo o óleo? Tem, tem que esgotar todo o óleo. Nós vamos fazer a limpeza do cárter. Toda máquina industrial, de tempos em tempos, tem que trocar o óleo. A troca de óleo é feita de 8 até 12 meses. Então a cada 8 meses ou a cada 1 ano, a pessoa se faz a troca do óleo. Por que a gente tem que limpar o cárter? Olha como está a sujeira dentro do cárter. Então se eu colocar o óleo limpo aqui com essa sujeira, logo esse óleo aqui vai estar do mesmo jeito. Então a gente tem que fazer a limpeza dela, de o cárter completa, para depois colocar o óleo novo. Esgotamos o óleo. Aí fecha o parafuso. Agora vamos começar a limpeza do cárter. Então não é só trocar o óleo. Tem que limpar o cárter. Senão não adianta nada. Adianta, mas não é o correto. Tem que limpar o cárter justamente por causa dessa sujeira que fica. Nas industriais, nas overlocks que são fechadas, também fica sujeira. Então tem que tirar, limpar também, para depois colocar o óleo novo. Não é só tirar um e colocar outro não. Certo. Pode usar qualquer paninho, uma estoura. Pode. Pode colocar, tirar, para tirar toda a sujeira. Nós vamos tirar toda a sujeira primeiro. Depois de tirar toda a sujeira, eu gosto de bater um pouquinho de WD, de desigripante aqui primeiro. Aí eu passo, limpo tudo e depois eu vou e coloco o óleo novo. Só a cor que ficou, só juntar a sujeira ali. Então aqui, juntei mais um pouquinho, vou abrir e vou colocar a vasilinha embaixo para tirar o restante desse óleo sujo. Tem que retirar tudo e esse aí está mais escuro ainda, hein, Cristiano? Tá, que agora está vindo o óleo com a sujeira. Olha só. Com toda a sujeira. Agora o cárter limpo, ó, todo limpinho, seco. Agora vamos colocar o óleo novo. Isso, o parafusinho foi para o lugar, né? Porque senão o óleo cai lá embaixo. Colocamos o óleo. Olha a diferença. Aqui, ó, é onde está o mínimo e o máximo, tá? Então a gente vai colocar no meio, tá? Entre o mínimo e o máximo. Nunca muito cheio e também não abaixo. Não abaixo do mínimo. Aí, ó, entre o mínimo e o máximo. Essa tem que ser a cor do óleo novo, tá? Então na medida que for ficando amarelo, óleo de vez em quando, ficou muito amarelo, já troca. E olha só a diferença, gente. Esse é o óleo que estava lá. E ali, ó, super transparente. Ninguém nem vê direito que tem óleo. E essa parte aqui também, né, Cristiano? Tem que limpar. Tem que sempre limpar, limpar todinha o cárter dela. Para a gente verificar o óleo, ó, pega no meio da máquina. Vai ter um suporte aqui, ó, para poder deitar a máquina. Então nós vamos empurrar ela, ó, e apoiar ela no suporte. Não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, porque ela vai parar ali no suporte. E essa parte fica mergulhada no óleo, né? Fica, a bomba fica mergulhada no óleo. Ela que sobe o óleo para lubrificar a máquina. Sim, ela que lubrifica a máquina completa. Por isso é importante manter o cárter limpo, para não entupir a bomba. Agora, depois que terminou, troca do óleo, volta a máquina para o lugar e pronto. Pode voltar a trabalhar. Então, gente, também outra coisa que deve ser feita, tá? Para quem costura muito, é a limpeza dos dentes da chapa. Então, aqui, ó, tem dois parafusinhos. Tira, tá? Para poder chegar até a serrilha. Chegou na serrilha, essa sujeira que fica aqui, ó. Entre os dentes, tá? Da serrilha, ó. Com a pinça. Aí, ó, vai juntando essa sujeira aqui. E ela vai endurecendo, tá? E acaba tendo contato forte com a chapa. Aí, tem o risco de quebrar até a serrilha. Então, tira para manter ela sempre limpa essa parte da máquina. Olha, Cristiane, eu trabalho há muito tempo e eu não sabia disso que tinha risco de quebrar. Então, eu posso estragar minha máquina industrial só por falta de limpeza? Sim, porque ela, aqui vai acumulando, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, minha máquina puxava bem e foi diminuindo. Aí, para até de puxar o tecido. Por quê? Porque vai forçando tanto, a serrilha não consegue mais ultrapassar a chapa. Aí, ela pode forçar e quebrar. Cristiano, e de quanto em quanto tempo a gente tem que limpar? Ó, professor, isso é muito... Se a pessoa trabalha, assim, com produção muito ou a pessoa trabalha pouquinho? Ó, com muita produção, é bom você fazer isso uma vez por semana. Chegou na sexta-feira, vai parar a máquina um pouco. Essa coisa rápida, tirou a chapa, limpou os dentinhos, pode colocar a chapa de novo. Varia muito também do material que a pessoa usa. Tem material que solta muita pluma, aí tem material que quase não solta pluma. Então, também varia de material. Se for algodão, né? Tecido natural, ele solta mais pluma do que o sintético, né? Solta, solta mais pluma. Quem trabalha com camiseta, né? Trabalhando. Então, sempre sentiu que a máquina está um pouquinho mais pesada, sentiu que ela está puxando um pouquinho menos. Ou quebrando linha. Ou quebrando linha. Falhando ponto. Vem aqui, limpou. Confere a pontinha do bloco, se não está arranhada. Tá? Como eu vou conferir a ponta do bloco? Com o dedo mesmo, pode passar o dedo na ponta do bloco, ó. Eu vou girar a pontinha dele, vou passar o dedo aqui na pontinha do bloco, tá? Então, se está arrebentando linha, a primeira coisa é conferir a ponta do bloco, para ver se ele está arranhado. Depois, confere as outras coisas. É, depois confere as outras coisas. 90% é só a ponta do bloco arranhada. E a limpeza é com a pinça, um pincelzinho? É, com a pinça, um pincel, ou até a pontinha de uma agulha, de um alfinete, para limpar no meio dos dentinhos da serrilha. E é só isso, mais nada? É só isso. Nossa. Ó, gente, a sujeira é uma coisa tão importante, tá? Que pode danificar tanto a sua máquina. Já aconteceu comigo de eu pegar uma máquina, porque isso aqui estava muito sujo, aí foi passando a forçando, forçando, porque a chapa é parafusada. E veio dar o reflexo nessa peça aqui, ó, que é uma peça um pouco mais fraca, né? Em comparação com essa outra aqui. Aí essa daqui quebrou. Só por causa da sujeira? Só por causa da sujeira, que ela passou a forçar tanto a serrilha, que quebrou aqui. Então, a gente não pode deixar de limpar a nossa máquina. Gente, a minha estava simplesmente, ó, imunda. Isso aqui é o que estava na serrilha, olha. Tá vendo? A gente não pode deixar isso acontecer. Depois terminou de limpar, limpou no meio dos dentes. Coloca a serrilha, coloca o parafuso. Isso aqui chama serrilha? Ó, a serrilha, a chapa, aí coloca os parafusinhos. Ó, a chapa. A chapa da serrilha. Gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Há uma diferença quando você for comprar a serrilha ou a chapa. E o vendedor vai te perguntar. É a serrilha quatro carreiras ou três carreiras? Então, essa daqui, por exemplo, é uma serrilha de quatro carreiras. Porque a gente vai contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras. A outra serrilha, ela vai vir uma grande, uma média e uma pequena aqui. Que são as de três carreiras, tá? Então, chapa com quatro carreiras, né? Quatro dentinhos e três dentinhos. Às vezes a gente precisa trocar essa chapa? Sim. O que acontece? Quando aqui, esse buraquinho onde desce a agulha, ele está muito arranhado. Já quebrou algumas agulhas. Quando a chapa já empenou algumas vezes, é bom trocar. Então, se eu for comprar, eu tenho que observar se a minha chapa é pra uma serrilha de quatro carreiras ou de três carreiras. De três carreiras. Então, isso é muito importante. Porque muita gente, a pessoa não leva a chapa, chega lá e ela fica na dúvida. Entre três e quatro carreiras. Então, confere antes de sair pra comprar, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Então, essa do MEI não conta como uma só, é? Não, ela conta como duas. Certo. Agora, vamos pra uma informação extra. Eu vou perguntar aqui pro Cristiano. Cristiano, por que que a gente não consegue usar agulha dupla na máquina industrial? Isso é verdade ou é mito? A reta industrial, ela não pega agulha dupla por causa da posição do bloco, tá? Pra usar agulha dupla, esse bloco teria que ser virado pra cá, pra passar atrás da agulha. Como a agulha dupla vai ficar uma de um lado e a outra do lado de cá, o bloco não pega, tá? Pra usar agulha dupla, muitas vezes as pessoas confundem a reta industrial com a zigue-zague industrial. Ah, então existe a zigue-zague industrial. Sim, a zigue-zague ela consegue, tá? Ela passa a agulha. Ela usa agulha dupla. Porque o bloco é preparado justamente pra fazer aquele movimento, né? Não, o bloco é virado pra cá. Ah, então. Aí ele é investido, ele é como se fosse aqui, ó. Sim. Aí a agulha desce, tá? E o bloco passa, a ponta da laçadeira passa atrás da agulha, tá? Nessa posição. E esse da reta industrial, ele passa aqui, ó, do lado da agulha. E aí vai quebrar a agulha se eu for usar e até estragar o bloco, né? É que aí não pega a outra agulha. Não tem como colocar porque ela não pega a outra agulha. Chapa pra reta também é só um buraquinho. Chapa pra reta? Só esse furinho? Só esse furinho que tem aqui no meio. Então não passa. Então agora a gente descobriu que realmente é verdade. Não dá pra usar agulha dupla na reta industrial. Pronto! Agora você já sabe a importância de trocar o óleo com frequência da sua marca industrial. E que também tem que manter a serrilha limpinha e não pode usar agulha dupla na sua reta industrial. Agora me conta nos comentários se você gostou. Se gostou e quer mais informações sobre a sua reta industrial e também sobre a doméstica, é só dizer nos comentários. Eu quero que eu vou trazer outros vídeos como esse pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho